Assunto Neto, os diretorados da Prestação Saúde, o Ministério do Saúde, Odete, vi a semana, relaciona o fato de carantina para estudantes na mocida da Umbalum na befilahucinação afeitado, Covid-19. Odete informa o Ministério do Saúde esforço e a lua de boca, o fato de carantina, mas também o fato de carantina, se dá o que é obrigatório o Ministério Haruka Timaruã, na insano de seguida, na befilahucis transeiro, tem que autocarantina e uma durante a loronça no lores em rato. Mas que no Ministério do Saúde continua o acompanhamento baseira ou de fute dados no Nebeleratene, condição cidadão irakmenian. E infelizmente, eu me preparo para o meu dia, para o meu dia, para o Ciro e Jai Atitama. Agora, antes, eu a preparadora, então, antes, eu estava falando com o deputado, depois, 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 a altura dela, o deputado eu trave e pude voltar a falar, e o que é a alta área de saúde pessoal que agora possam ver a condição de cidadania, então temos que ver o que é. Também, como eu vou fazer aulas, eu vou fazer aulas da saúde, que vai conseguir imigração, ou que hoje, porque é que vem 11 pessoas agora, que vai ter uma auto-karantina, e que vai fazer aulas de dados, e que vai receber acompanhamento. Também, como eu vou fazer, e a gente está fazendo isso para fazer a nossa situação. E a gente está fazendo isso para o novo horizonte. Agora, se a gente está fazendo o que está fazendo a autocarantina, a gente está fazendo a observação sobre a saúde durante o ano. Além do Ministério da Saúde, Interim L. D. Reza Meral, a conferência de prensa declarou que o resultado teste foi suspeito em Lima, negativo com a Covid-19. Feliz Ita Sportes, Maxi Fraga, GMN.